Marta Noel chamou atenção recentemente por ter protagonizado cenas quentes com a atriz Paola Oliveira na minissérie Felizes pra Sempre. Numa conversa descontraída com a TripTV, ela conta como descobriu e superou a ditadura da bunda no Brasil. Eu achei que as pessoas entraram num processo de euforia com a bunda dela. E eu achei muito louco, porque o Brasil já viu muitas bundas, né? E a bunda da Paola é linda, e a cena é linda, e a luz estava linda, e ela é linda. Mas eu achei, assim, eu fiquei assustada, assim, porque eu achei que a repercussão da bunda foi maior que a repercussão do beijo gay, entendeu? Na verdade, você perceber, eu já percebi muito cedo, né? Tudo bem, a gente não é só um corpo, eu sou atriz, então eu estudei teatro, cinema. Obviamente que não era uma adolescente fútil que queria sumar a bunda a todo custo, entendeu? Mas, ali no frigir dos ovos, quando você bota a roupa, quando você vai tirar a roupa pra namorar, você quer a bunda, entendeu? Então, assim, por mais que você saiba que aquilo não é importante, aquilo faz falta. Na infância, a bunda passou meio batida, assim, porque acho que o cabelo era o mais importante. E aí... Quando veio a adolescência, eu fui pra minha primeira academia, ficava fazendo caneleira de quatro pra ter bunda, e comecei a ganhar um monte de hérnia de disco, porque, sei lá, minha bunda não aguentou, tamanho desafor, assim, minha coluna sofreu muito. E aí, foi uma via cruz, assim, em busca de uma bunda, usei todos os cremes possíveis e imagináveis, até chegar numa cirurgiã que queria injetar gordura, fazer uma lipo na minha barriga pra injetar na minha bunda. Enfim, aí quando a coisa chegou no ápice da loucura, eu falei, não, vou aceitar a bunda que eu tenho e vou gostar um pouquinho dela. O ator também sofre muito de ser chamado pra determinados tipos de papéis, entendeu? Então, assim, ah, fulano, aline com vinte e tantos anos, um pouco acima do peso, ou, né, se recebe o roteiro, ou fulano meio gordinha, ou fulana muito voluptuosa e linda, assim, é difícil receber um roteiro que é uma mulher normal, sendo que eu me acho uma mulher normal, sabe? Mas sempre tem uma, agora menos, mas já tive muitas observações, o roteiro sempre vem com alguma observação física. Não tem uma pressão, tem um hipopótamo pulando em cima das suas costas, tem muita pressão. E eu nem acho tão bonito, sabia? Gente, mesmo, assim, não é que eu falo, ah, é difícil essa pressão e eu queria ser mais magra. Eu nem acho tão bonito, gente, tão magra e esse padrão que existe, assim, assim, eu gosto de mim, assim, eu me acho bonita do jeito que eu sou hoje, né?